Uma mulher ficou ferida depois que o galho de uma árvore entrou pelo para-brisa de um carro e atingiu o banco traseiro do veículo. Gente, a imagem fala por si, né? E a gente fica pensando, que acidente inusitado, meu Deus do céu! Olha só, rapaz! Olha só! O acidente, esse aí, foi registrado na LMG 758. É isso mesmo, né, diretor? Ela estava nesse banco do passageiro do lado ali, né? É, mas tem uma imagem que o senhor mostra ali, a próxima. Rapaz, isso para acertar quem está na condução do veículo e gerar. Um trem mais grave, olha só, olha lá, olha lá, diretor! Meu Deus do céu! Isso foi em Belo Oriente, no Vale do Aço. A Gisele Ferreira que vai contar detalhes. Gisele, pelo amor de Deus, quando é que isso aconteceu, hein, Gisele? Este acidente foi registrado ontem na LMG 758, na estrada que dá acesso a Belo Oriente. A condutora deste veículo contou para a polícia que trafegava sentido ABR 381, quando uma carreta que estava à frente carregando toras de eucalipto, esbarrou em uma árvore grande e acabou, o galho da árvore acabou caindo em cima do parabrisa da condutora. Ela não se feriu, porém, uma passageira que estava no veículo com ela acabou se ferindo. A mulher que se feriu neste acidente, ela foi conduzida a um hospital e em relação à carreta, o motorista dessa carreta não parou para prestar socorro. Uma situação aí que será motivo de investigação. Nico, volto com você. Ah, eu estou aqui assustado. Põe imagem de novo aí, diretor. Gente do céu! Como é que pode? Ah, não. A palavra fala tudo, né? É acidente, né? Acidente, é... Ninguém... Nossa, você tem que tomar cuidado, né, gente? É... Viver não é brinquedo, não. Meu Pai Eterno. É... Torcer para que tudo vá bem com ela, né? Meu Deus, paz nas estradas, né, gente? É... Isso é para quando a gente passar na estrada e ver alguma árvore caída, uma galha assim, avisar a autoridade, né, que toma conta daquela rodovia, seja a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Rodoviária Federal, gosto do carro lá. Tem gente que tem medo de conversar com os polícias, né, rapaz? Não, é um excesso cidadão. Só você parar o carro lá no posto e falar, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou fulano de tal, tô vindo daqui, tô indo pra lá, sou cidadão do bem, não tem nada errado no meu carro. Só quero avisar o senhor que lá no KM17 ou no KM138, tem um trem caído lá que vai provocar um acidente lá. O senhor podia pedir uma providência pra nós aí, pronto, ué. Só ser educado, cortês, né? A gente não tem medo, né? Passa tremendo perto do posto de... Meu Deus, ó, a Polícia Rodoviária ali dá um grito, ó. Fica, ó, rapaz. Sou habilitado, o documento tá tudo certo, não ando com nada errado, não. Então, né? É, porque isso aí podia ser evitado aí. Se alguém que passa antes viu aquilo caído ali, misericórdia.